Salve, rapaziada aí do canal Piloto Jacaré, galera! Hoje eu vou me trazer pra vocês aí, quem não é inscrito no canal, já se inscreve aí, já deixa aquele like, que hoje eu vou trazer uma super novidade aqui pra vocês no Bala de Prata, o que que acontece? Descobri um aditivo, todo homem, que eu acho que todo carro da Chevrolet é canseira nisso, direção hidráulica, você pode colocar bomba zero, tudo zero, que toda vez o trem a direção fica dura, velho, esse carro aqui ainda tem umas rodas 18 na frente, o pneu é meio, o pneu é velho, tá vendo lá pra vocês verem lá, mostrar pra vocês aqui, o pneu, o pneu velho, então fica duro, mas um pouquinho também, e hoje o que acontece? Eu descobri um aditivo, velho, muito top, pra você colocar aqui, ó, que a sua direção hidráulica vai ficar massinha, mas massinha mesmo, velho, vocês vão pirar nisso daí, galera, eu vou fazer isso aqui na minha direção, porque a minha direção já está ruim, tá? A questão vai, pô, vai vir aqui no comentário, é, isso aqui é que tem, vai estragar, cara, cada um tem o seu carro, cada um faz o que quer com o seu, né, eu faço o que eu quero com o meu, você faz o que você quer com o seu, então o que acontece? Se você quiser ir lá e gastar 500, 600, 700, eu vou usar o aditivo que eu criei, que, que, você vai pirar nesse aditivo, você vai ver, então o que acontece, galera? Por que que eu estou falando isso? Porque é, muitas das vezes vai ter comentário aí, não sei o que, papapá, não sei o que, eu quero é que vocês se inscrevem aqui, ó, e deixem o like no vídeo, que eu tenho certeza que vai ser top aí, mais top, mais top mesmo, então, é igual eu falei para vocês, não deixe de se inscrever no vídeo, porque tem coisa boa aqui, esse aditivo foi criado com muito, mas muito tempo de pesquisa, desenvolvido e tal, e foi muita coisa para chegar nesse, nesse resultado aí, viu? Não deixe de deixar o like, bora lá, que eu vou mostrar para vocês. E, não sei se você está sabendo aí, galera, o que acontece? Vou, é, todo mundo está falando, até conversei muito com o Rayan, velho, o Rayan do, do Omega Vinho, vou até deixar aí o Instagram dele aí, depois vocês seguem lá, que eu estou postando novos conteúdos também, sobre o Omega dele e tudo mais, seguem lá também. Galera, o que acontece? Troquei já a bomba de hidráulico um monte de vez aí e tal, você vai ver ali, eu vou fazer o teste com vocês ali antes de colocar o aditivo e depois de colocar o aditivo, aí você faz o teste aí também, vê se fica bom também no seu, eu acho que eu vou falar a verdade para vocês, viu? Vai ficar topíssimo. Esse carro aqui que eu estou organizando nele, nós vamos mandar nele aí, igual eu estava falando para vocês, que eu estava falando com o Rayan, o que acontece, galera? É, eu estou montando a BMW Zona E36, mas talvez não vai ficar pronta até a primeira etapa do Super Drift Brasil ou do Ultimate. Se não ficar, nós vamos dar o grau, colocar os trens tudinho aí, vou falar em outros vídeos também, mostrar tudo a passo a passo para vocês, vamos jogar as rodas para fora, vamos de Omega mesmo, mas é desses. Mas hoje nós vamos falar sobre o aditivo que eu descobri para a direção hidráulica ficar macinha, macinha, muito macia mesmo. Então, se você não está me seguindo lá no Instagram, já segue lá, já segue o canal aí, ó, dá uma olhada, é piloto de acaré, segue lá, galera, tudo. Já se inscreve no canal aí, deixa o like nesse vídeo aí para chegar ao máximo de pessoas que puder, viu? Vou mostrar para vocês aqui, vou falar sobre o aditivo, o que é e tudo mais. Bora para vocês verem aqui. Cheguei aqui no Nestor, velho, ele veio com esse aditivo para mim aqui, o Nestor aqui da Policar. Não mostra a marca não, né, que senão ela vai, ela vai, olha o aditivo que é, Nestor falou que esse daqui, farinha de trigo, Nestor, você está tirando eu, é de jeito. Galera, eu vou mostrar para vocês aqui, farinha de trigo, viu? Pira para vocês verem. Eu vou mostrar para vocês aqui, tem um óleo aí dentro, ó, já está com óleo, você vai ver, eu vou funcionar o carro aqui agora, mostrar para o operário, depois não vai pôr, né? Dá uma olhadinha no aditivo aí, dá uma olhadinha no aditivo, essa que é a mais tabagada que existe, ó, Marcos Trigo. Eu acho, né, não sei, ela é prêmio, ela é prêmio, imagina você colocar uma da marca conceituadíssima, pensa. Então já pensa nisso também, galera. Vou fazer e vou mostrar para vocês. E o mais importante do aditivo é o preço que ele custa, viu, filho? É o preço que ele custa, muito caro, igual eu falei para vocês, foi desenvolvido aí com muito, muito tempo de pesquisa, né? Então, vocês, vocês vai desculpando aí, porque eu ia indicar um trem tão caro assim para vocês, né, igual farinha de trigo, né? Você vai falar, ah, mas eu duvido que vai fazer isso. Faz o teste para você ver, faz o teste para você ver, eu duvido que vai fazer isso, eu também estava duvidando que ia melhorar, velho. Então, bora ver, né? Bora ver se vai ser do jeito que eu estou pensando mesmo, que eu fiz o vídeo sem testar antes, hein, galera, sem testar, só, ó, dá uma olhada nela. Eu vou mostrar primeiro como é que vai ser. Vocês vão ver, olha aqui para vocês verem o carro, como é que está. Olha aqui para vocês verem. Se você funcionar ele aqui, ó, vou funcionar isso para vocês verem aqui, ó. Olha aqui, olha a direção, o tanque está duro, velho. Ó, ó, se eu quiser levar ela com o dedo aqui, ó, eu não consigo, ó. Olha o dedo como é que está, velho, não vai, ó. Ó, dura, mas dura mesmo. Dura, 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 ó. Ó, muito dura, muito dura mesmo. Bora fazer o teste, aplicar o aditivo. Bora ali agora. Fazer o teste, aplicar o aditivo, mas... Inventou aqui. Só isso aí já dá, né, senhor, como é que é? Vai ficar caro demais, hein. Vou tomar um pouquinho. Tá. Porque toda mãe fala, né? Melhor sobrar do que faltar, né, né? Misturou, olha lá, galera, misturou. Misturou. Bora ver, né, senhor? Tá, né. Não coloca fermento, porque senão não faz um bolo, né? Tem esse detalhe. Olha aí pra vocês verem, galera. O que acontece? Coloquei o aditivo aqui. Até sobrou um pouquinho aqui nos cantinhos. Agora vamos funcionar pra nós ver. Bora ver como é que fica. Coloquei o aditivo, galera. Vou funcionar de novo. Olha aí, velho. Virei, velho. Olha aqui. Não. Olha isso aqui, galera. Vai com o dedo agora? Olha aqui. Olha aqui. Ah, não, galera. Eu virei. Ah, não. Eu tenho que andar de um saquinho farinha de trigo aqui dentro agora, né, senhor? Você é doido, pô. Isso aqui era duro. Dó um pau, galera. Olha aqui. Vira e mexe com o dedo. Olha aqui. Ó. Não, e era duro. Você vai colocar uma mão um pouquinho macia mais, não? Ué, viu o saco lá logo? Olha lá, moço. Olha aqui, galera. Virei o cabeçal, velho. Olha lá. Assim. Isso aqui não estressava de jeito, galera. Muito duro mesmo. Vem, como pode prender isso? Esse aditivo aí... É uma NASA. Não estou entendendo, velho. O povo está fabricando o trem errado, então, Nesto. Tem de fazer bolo. Não, tem de fazer bolo. Então, a direção ficou... Eu cheguei aqui, o Nesto só falou isso aqui para mim, galera. Eu falei... Não, não tem condição, não. Tem que fazer um... Galera, eu pirei para isso aqui, galera. Pirei, pirei. Vocês vão ver aqui agora. Vamos abrir aqui de novo, Nesto. Vai ver. Como se diz, o cara vai... Todo mundo vai querer falar. Olha lá. Nem tem fagulha dele mais, né, Nesto? Só nos beiradinhos. Já misturou tudo. E outra coisa, galera. É... A direção hidráulica é tudo ferro, né, Nesto? Tudo ferro. Ferro com só... Com ferro. Com ferro, né? Orgânico não mistura com ferro. Não tem... E nem cria bactéria. Nem cria bactéria. Tem oxigênio aí dentro. Então, galera, pode usar que eu tenha bom. Nossa, eu pirei o cabeção. Ideia do Nestor, viu, galera? Resolvi fazer o vídeo para vocês aí. Quem precisar de lavar carro, vem aqui na Policar. Aqui não sai só lavado, não, né, Nesto? Já regulou nem a direção hidráulica. Você é forte, Nesto. Deus do Deus. Bom, galera, o trem ficou tão macio. Pô, meu, um pouquinho. Isso é mesmo. Eu gostei desse trem aí. Vou passar ali no supermercado e já comprar um... Um fardo desse trem aí. Porque eu estava sofrendo com isso aí, moço. Sofrendo, sofrendo, sofrendo. Ah, não, moço. Não tem condição, não, tá? Agora vai ficar liso, não. Vai ficar novíssimo. Galera, então uma dica para vocês aí que... Só fica com direção hidráulica do seu carro. Faz esse teste aí para vocês verem, cara. Vocês vão desentender com isso aí, cara. Para um desentender mesmo, velho. Eu pirei o cabeção, velho. Você está doido, velho. Que trem louco. Véi, eu estou encabulado, encabulado. Eu fiz o vídeo aqui, galera, de coração, velho. Tipo assim, sem... Pensando que não ia dar certo, velho. E é o aditivo que criamos aqui. Como amaciar sua direção hidráulica, velho. E eu pirei pirando, galera. Então acompanhando os vlogs que eu vou fazer aí para vocês, galera. Aqui no canal aqui. Vou trazer vários vlogs para vocês agora. Vou fazer um vlog amanhã. Do dia a dia. Como trocar aí a... Vou tirar o freio de mão. Vou mostrar para vocês aí tudinho amanhã. Eu vou fazer esse vídeo para vocês aí. Vai sair amanhã. Como... É... Vou trocar o freio de mão de lugar, velho. Por quê? Já vou começar a adaptar um pouquinho esse carro. Porque se o caso o outro não ficar pronto. Esse que vai para todas as etapas aí que tiver, velho. Prepara, filho. E o aditivo para vocês aí é a melhor dica que está tendo, hein. Você está doido. Ficou muito, mas muito top, velho. Gostei, viu? Então o videozão de hoje é esse daí. Não deixe de deixar o like no vídeo. Segui eu lá no Instagram, galera. Que está na descrição. Lá também tem o Instagram do Rayão que eu deixei. Vou deixar o Instagram aqui também da Policar. O número da Policar. Cara, muito top. Deu grau no carro aqui hoje. Vamos participar do eventozinho aí. Uma gicanazinha. Muito, mas muito top mesmo, tá? Então tamo junto. Acompanhe os vlogsão pesado aí do piloto jacaré. Valeu!